E aí gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Não, você não está vendo errado e não é montagem, viu? Só pra avisar. É Neymarra. Cara, por onde anda Neymarra? Bom, a sósia de Neymar, que também revelou a origem do meme no Orkut, né? Quem se lembra aí de Neymarra? Neymar, olhinho puxado, sorrisinho de lado. Há uns 10 anos, a sósia de Neymar chamava atenção ainda nos tempos do Orkut, por sua semelhança com o jovem astro do futebol que estava no início da sua carreira. Bom, nesta semana, o portal Splash da UOL, olha aqui como parece, parece demais, hein, gente? Finalmente encontrou a moça que lembrou dos tempos em que foi um dos memes pioneiros da internet brasileira. A irmã perdida de Neymar se chama Débora Reis, mora em Belém do Pará e tem 23 anos. Atualmente, ela é estudante de direito e trabalha como gerente de cozinha em uma hamburgueria. Hoje em dia, tanto ela quanto o craque do Paris Saint-Germain mudaram muito fisicamente, mas em 2011, os dois eram facilmente considerados como que separados na maternidade. A semelhança era tanto que Débora até virou notícia quando veículos da mídia compararam os traços da dupla. Dê essa olhada aí. É brincadeira? Sabe como tudo isso começou? Com uma simples foto num dia qualquer quando Débora havia ido à igreja. Mal ela sabia que se tornaria um dos maiores virais da finada rede social, né? O Orkut. A minha prima postou a foto naquele tempo a gente fazia um álbum no Orkut, né? Um amigo dela falou, nossa, ela parece muito com o Neymar. Ele fez a montagem com o Neymar e postou. Isso tudo ela explicando, né? Bem, gente, hoje ela tá bem diferente, viu? Pois é, gente, olha como que ela tá diferente hoje. Hoje a Neymar cresceu. Débora Reis tem 23 anos, é de Belém, estuda direito. Os upgrades do Neymar não passaram desapercebidos. Se as comparações fossem hoje, nem teriam tanto problema assim, né, Débora? É, mas o que dizer de hoje, dos dias em que ela virou meme, era parecido ou não era, gente? Olha, a jovem corintiana também não esconde o desejo de conhecer seu antigo gêmeo. Eu gosto muito do Neymar, é um grande ídolo no esporte e alguém que admiro muito. Tenho vontade de conhecê-lo, de tirar uma foto com ele, seria um sonho, declarou ela. Quem sabe um dia esse encontro de Neymar e Neymar não saia do papel, hein? Em honra aos bons e velhos tempos do Orkut. É isso aí, gente. Acharam parecido? Sabia que existia essa sósia? Não? Então se inscreve no canal aí, já deixa o like, ativa a notificação e comenta aí para não perder vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo.